A gente entrou naquele pré-aquecimento e calhou de eu pegar na primeira semana. Eu fiquei super feliz porque o que aconteceu? Peguei a sua receita do bolo de cenoura, a mesclada. E aí eu fiquei super feliz, eu fiz em casa, todo mundo gostou. Peguei, fiz algumas amostras, fui vender para algumas pessoas que me indicaram, pessoas que gostavam dessa linguagem, vamos dizer assim, funcional, inclusiva. E eu vendi as amostras do bolo mesclado seu, do pré-aquecimento. E não, isso é maravilhoso, não sei o que lá. E eu vendi, eu fiz, gente, eu vendi. Aí depois veio o bolo de limão com o mertilo, mas o que eu fiz com a Amora? Que eu não vou fazer, o que eu fiz? Vendi também, não tinha começado o curso. Aí eu fiquei mega feliz. E tudo bem, só tinha duas, três clientes das amostras. Foi muito legal. E aí finalizou com a sua jornada, né? E eu falei, meu, eu vou fazer isso. Que já não era só para mim, né? Não era para o meu uso particular em família. Já estava acontecendo coisas que estavam sendo legais. Estava me sentindo realizada. Por que eu escolhi o curso? Para mim foi segurança, a linguagem fácil, o retorno das minhas dúvidas. E isso não tinha nada a ver com o curso, porque a gente não tinha feito ainda. Sim, nem era aluna ainda. É, nem era aluna. E depois do curso, isso multiplicou vezes mil. Então eu fiquei, assim, segura, né? Então eu acho que isso para mim contou muito. E aí deu certo. Eu já peguei meu curso. Às vezes a gente procura as coisas. De repente, para mim, isso bateu na minha porta. O meu objetivo era fazer para o meu consumo. Para a minha mudança alimentar. E aconteceu nessa parte das vendas. Para mim, os bolos, a textura, o sabor, tudo. Eu brinco, meu irmão falou, nossa, esse bolo vicia. Eu quero mais um. As pessoas gostam, sentem diferença, fidelizaram. Aí eu tenho cinco clientes fiéis que toda semana elas pedem. Dois bônus, pelo menos. Então, assim, eu até brinco. Eu falo, olha, já tenho salário garantido pelas cinco clientes. É, porque vira fixo, né? E você sabe que elas estão... É, e as outras que vão pedindo. Às vezes uma semana pede, às vezes a outra não. Então a gente vai divulgando. E eu acho que contato é o mais importante. A gente divulgar sem esperar. Aí essa pessoa vai trabalhar com outra, vai conversar, vai lembrar de você. Ela vai te indicar para alguém o que foi que aconteceu comigo. Então eu acho que isso é o principal ponto. É, e o grande lance é que você começa a perceber como é importante você manter um padrão do bolo. Você ter uma apresentação bonita, né? Você percebeu que poderia dar certo quando você colocou em prática isso? Os primeiros bolos, né? Acho que como eu tinha tanta vontade de fazer para eu mudar, que eu também queria fazer algo de melhor para as pessoas. Porque eu acho que entra aquele lado da nossa missão. Ah, então se eu vou entrar no lado profissional, o que eu posso fazer de útil além de ser só profissional? Mas isso é uma coisa que eu estou, que eu vou investir. Falei com as mães, mandei a amostra. Nossa, quando as crianças voltarem eu vou fazer, porque é uma coisa saudável. Aí eu fiz. Ó, tá vendo? 80 gramas, 90 gramas. Uma coisa bonitinha. Assim, a criança pega, come, a mãe fica satisfeita, sabe o que a criança está fazendo, né? Está comendo. E eu acho que menos acúmulos de comida ruim, né? Claro, com certeza. São comidas inflamatórias, não tem jeito. Me fala uma coisa, qual o tamanho e tipo de formas que você mais vende bolos? As pessoas que consomem aqui, elas comprem porções menores. Entendi. Que para mim foi legal. O que eu fiz também que eu acho que é legal? As pessoas que idealizaram comigo, eu faço bolo de chocolate hoje porque ela pediu. Aí eu sei que ela não experimentou de laranja. Aí eu pego a próxima rocinha. Ah, não, essa é maravilhosa, tá, não sei o que lá. Da próxima vez eu quero esse. É. Entendeu? Isso é muito legal. Então, é uma coisa mágica. As pessoas acham o máximo. Eu gosto de fazer bolos, adoro. Todos os aniversários eu que faço, invento. E também eu acho que a gente não pode ficar engessada nas receitas. A gente tem que entender as texturas para a gente poder evoluir, né? Vai fazendo os testes. Mas eu vou falar a verdade. Todos os bolos que eu fiz, eu não errei nenhum. Então, dá uma ideia para a gente de quanto que você vendeu, assim, numa semana, por exemplo, em bolos. Olha, como eu já tenho os fixos, né? As minhas clientes fidelizadas, eu, em média, eu vendo seis bolos por semana. Que eu cobro, como eles são tamanhos diferentes, né? Que ela dá aproximadamente seus 350 gramas, mais ou menos, 400. Eu vendo por 33 reais. E aí eu fui lá na planilha do Marcelo e tá ótimo. O curso, né? Te proporcionou uma possibilidade diferente que você não vivia muito tempo de trabalho, né? Sim. O que que teve, assim, que você tenha percebido de transformação depois de você ter feito o curso, assim, na sua vida? Ah, eu acho que para todo mundo aqui, né? Não foi só para mim. Todo mundo, de uma certa forma, os bolos, né? A parte de doces aqui em casa não entra para coisa. É, só entra isso. E eu acho que agrega um lado que eu queria mudar. Acaba que você faz uma coisa para você que te deixa mais gratificada, né? Porque uma coisa que você faz, é legal que você está levando saúde através dos bolos para as pessoas. E você ganha o seu dinheiro, porque, de uma certa forma, é uma independência financeira no sentido de que, poxa, são os meus bolos, é o meu negócio. Eu vou reinvestir no meu negócio. Não fico tão dependente do marido, né? No caso, né? Sim, eu acho que o desenvolvimento, ele acontece naturalmente, mas eu acho que a gente tem que saber o principal, o nosso objetivo. E você sabendo o seu objetivo, as coisas naturalmente, elas se abrem. Em especial, que é o meu caso, era para o meu consumo. Se acontecer de vender, venda. E eu acho que eu, lá no fundo, eu também queria. Então, eu peguei isso para mim, porque eu acho que são sinaizinhos que a vida te dá e você tem que pegar. É muito legal. É, muito legal. Perfeito, assim, eu estou auto-feliz. Que bom. Tudo certo, né? Beijo, até mais. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.